Fala amigos, Anderson Batista no Tier. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um trabalho finalizado. E dessa vez, psica a boca aqui. Lucas Campas, obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo o serviço aí. E hoje nós estamos com essa violinha aqui, né? Vamos explicar a história para eles aí. Essa viola aqui, pessoal, olha que bonito o tampo, né? E era um violão de 1960, Delvec. Era da minha mãe esse violão. E batendo o olho clínico nele, ele falou assim, vamos transformar ele em uma viola, né? E eu conversei com o Anderson e ele topou essa empreitada aí. No começo ficou meio preocupado, né, Vandor? Ah, porque ele foge um pouco do que a gente está acostumado a fazer. Mas no final a gente tem que dar um agrado legal, né? O tampo é um aberto, só que ele pintou aqui para mim conforme eu pedi, ó. Então, o vermelho cardeal, né? Que é o vinho, né? O lateral e fundo do violão é o laminado, né? O do pau-ferro. O pau-ferro. O braço também a gente trocou. É. Fiz um braço novo aí de cedro. O escalanhado no cavalete de jacarã lá. Isso aí, né? E ficou muito som, né, a viola. Ficou surpreendeu aqui. E o que eu mais achei interessante, legal, né? Que ela tem uma mestra, né? Das violas mais modernas, atual. Mas ela tem aquele sabor daquelas violas antigas, né? Então, ficou muito bonito. Falei para ele que, pelo fato, né? A caixa já está bem sequinha. Em 1960, né? Isso aí voga muito, né? Na hora de você fazer o instrumento. E aí, a viola foi projetada para o ré, né? Essa viola. Isso. Em cima da afinação de ré, que ele vai usar aí nos trabalhos aí, né? Dele. Essa vai ficar só em ré maior mesmo. E espero que sirva muito lá para você. Ah, com certeza. Venha muito show, muitos projetos com ela. E fiquei feliz que deu tudo bem demais, que deu tudo certo. E eu que fico, até fico espantado, estava conversando um pouco com o Mazinha agora aqui, a questão da afinação do instrumento. O Anderson está com a escala no braço aqui da viola em dia, né? Olha o que você viu o som que ficou. O som do som vai embora, né? E a parte da afinação de escala. Não falha não. 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 Nossa, o som vai embora Muito bom, ficou bacana Obrigado, parabéns pelo seu talento Eu que agradeço mais uma vez E profissionalismo É, a gente está aí Já bons anos Batendo na mesma tecla Para chegar nos resultados Muito bom É isso aí, pessoal Valeu, obrigado Acompanha nós aí, segue nós aí nas redes sociais Abraço